Olá querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem? Me conta, você sabe o que é a AIDS? Sabia que a causa de morte das pessoas com AIDS não é a AIDS em si, mas sim complicações dessa doença? E você viu que um novo medicamento acabou de ser aprovado para uso no Brasil e esse medicamento pode inclusive erradicar o vírus da AIDS? Pois é, nesse vídeo de agora nós vamos falar sobre um novo remédio para exterminar a AIDS. Então fica até o fim do vídeo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre esse novo tratamento que vai revolucionar a abordagem dessa doença tão perigosa. Antes de começarmos, deixe seu like porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde e compartilhe nosso vídeo, porque compartilhar saúde é sim um ato de amor. E comenta, escreve aí nos comentários, você conhece alguém que tem AIDS? Tem alguma história sobre o assunto? Compartilhe sua história conosco e me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora porque eu quero te conhecer melhor. Vamos lá, porque a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS é uma sigla em inglês e a sigla em português em tese seria SIDA, de síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA. E a AIDS é causada pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. O HIV ataca o sistema imunológico e faz com que as suas defesas fiquem mais fracas. Então você perde defesas contra as infecções. E o vírus invade células de defesa do sistema imunológico, principalmente os linfócitos TCD4. Então o vírus da AIDS, o HIV, enfraquece gradualmente o sistema imunológico, que passa a ficar cada vez menos capaz de combater infecções, gerando aí sim a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então o HIV não significa AIDS, porque o HIV é um vírus e a AIDS é uma síndrome, uma doença. Então uma pessoa que tem HIV não necessariamente tem AIDS. No entanto, o contrário não é verdadeiro. Uma pessoa que tem AIDS necessariamente tem o vírus HIV. Ok? Então, como eu falei aqui, a AIDS é uma síndrome com sinais e sintomas causados por essa deficiência do sistema imunológico, fazendo com que a pessoa seja mais suscetível a infecções oportunistas. Ou seja, infecções causadas por organismos que geralmente, que normalmente, que em condições normais, são inofensivos. E quais são os sinais e sintomas da AIDS? Febre, diarreia, mal-estar, linfonodomegalia, que são as ínguas, né, inchadas, hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, emagrecimento, suores noturnos, dor de cabeça, cansaço, dor nas articulações, infecções frequentes. Então, os sinais e sintomas da AIDS são muito variados. E como acontece a transmissão da doença? Principalmente pelo contato direto com fluidos corporais infectados, como sangue, sêmen, fluidos vaginais, leite materno, também por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas e a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, parto, amamentação e também por transfusões de sangue. Mas que novo remédio é esse? E como ele age? Então, é um novo medicamento que até setembro de 2021 ainda estava em fase de desenvolvimento. E é um medicamento que chamamos como um inibidor da integrase, que é uma classe de medicamentos utilizados no tratamento da infecção pelo HIV. E a novidade desse medicamento é que ele é administrado por via intramuscular numa injeção. Geralmente, os medicamentos para a AIDS e para o HIV são por via oral. A pessoa toma comprimidos e utiliza diariamente esse medicamento. No entanto, o injetável tem ação prolongada e o tratamento se torna mais conveniente porque reduz a frequência dele, que hoje é diária, para algo bem mais espaçado que facilita muito a adesão à terapia. E esse medicamento, nos estudos que levaram à liberação deles, foi visto que, quando associado à rilpivirina, ele suprimiu a replicação do vírus em pessoas virgens de tratamento para o HIV. E ele será utilizado principalmente como PrEP, como Profilaxia Pré-Exposição. Então, lá nos Estados Unidos, ele foi aprovado em 2021. Em 2022, ele foi recomendado pela OMS. E agora, em 2023, ele foi aprovado pela Anvisa para uso aqui no Brasil. E a eficácia dele se mostrou 69% maior do que a eficácia dos medicamentos administrados por via oral. Então, nós temos uma esperança para combater ainda mais essa doença. E o que vai mudar? Atualmente, a medicação mais utilizada é a Truvada. É o Truvada, que é o tenofovir com entricitabina. E a pessoa tem que tomar o comprimido todos os dias. E nesse novo medicamento, a pessoa vai tomar duas doses com quatro semanas de intervalo e depois vai tomar uma injeção a cada oito semanas. Ou seja, em vez de ter que tomar o remédio todo dia no horário certinho, ela vai tomar duas doses no intervalo de quatro semanas e depois só vai precisar tomar de oito em oito semanas. Então, isso vai facilitar muito a adesão ao tratamento. E qual é o nome do remédio? É o Cabotegravir, que vai facilitar muito a prevenção da transmissão. E assim como disse o Dr. Ricardo Zimmermann, pode levar à erradicação do vírus, já que o vírus não tem reservatório animal. Pessoal, esse remédio é muito bom, mas não é por ele ser muito bom que você precisa acreditar em tudo que dizem aí pela internet. Então, busque sempre fontes confiáveis e você pode ter certeza que aqui é sim uma fonte confiável. Se você quiser ser cuidado pela nossa equipe de profissionais e ter alguém ali sempre disponível para tirar suas dúvidas, fazer prescrições, avaliar exames, pedir exames, renovar receita, dar atestado ao médico, clica aí no primeiro link da descrição e faça a assinatura da Rio Saúde, do Amigo Médico, um serviço em que você pode contar com o profissional da saúde 24 horas por dia para resolver os seus problemas, tudo online, tudo pelo seu WhatsApp, rápido, fácil e prático. O primeiro mês é grátis e após o primeiro mês, apenas R$19,90 para você tomar conta da sua saúde e da saúde da sua família. Então, clica aí no primeiro link da descrição e venha para a nossa família Rio Saúde. Também me siga nas redes sociais, que os links estão na descrição, assim como o link do meu livro, Código da Longevidade, caso você queira transformar a sua vida para melhor. Não se vá, continue aqui em nosso canal, porque eu separei dois vídeos muito legais para você. Esse aqui sobre um suplemento barra medicamento muito bom, não só para pressão alta, mas para o seu humor, para as suas dores, para a sua insônia. Esse aqui sobre um suco anti-inflamatório maravilhoso, que vai se tornar uma peça-chave para a sua saúde. Então assista os dois vídeos e até a próxima. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.